O artesanato, aliado à preservação de recursos naturais por meio de ações de valorização da biodiversidade e da cultura local, é fomentado pela EMATER, juntamente com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Com o apoio da instituição, artesãos de Giruá regulamentaram o trabalho. A Yolanda, que nós vamos ver na reportagem, é uma delas. E ela vai nos apresentar algumas dicas sobre como trabalhar com a fibra natural do butiazeiro. O butiazeiro. Falar dele remete a mexer com o sentimento de pertença. Eu sou de Giruá, sou gaúcho. No noroeste, a espécie predominante é do butia e atai. Além do consumo na alimentação, suas folhas podem ser matérias-primas para muitas relíquias artesanais. Bolsas, chapéus, carteiras, artigos decorativos. Apesar de ser historicamente aproveitada no artesanato local, a retirada de folhas não pode prejudicar a planta. Existe legislação para isto. Não se deve retirar mais do que 30% das folhas e somente aquelas da base debaixo das plantas. Yolanda carrega um carinho especial e muito conhecimento sobre o artesanato em butia. E é por isso que compartilha algumas dicas conosco. Nós poderíamos começar pelo cuidado com o butiazeiro. A poda, ela deve ser feita deixando uma parte do caule de 30, 40 centímetros para dar suporte aos cachos. Isso é uma planta jovem que eu tenho aqui no quintal da minha casa. Mas a gente só pode colher de cada árvore, de cada butiazeiro, em torno de 30% das folhas. E as folhas têm que estar bem maduras. Como este exemplar não produziu ainda, as primeiras folhas aqui são as que eu posso fazer a coleta. Porque essas aqui são muito jovens, elas não têm resistência. Se eu fizer uma peça artesanal com essas folhas, a fibra vai ficar quebradiça e não vai ter muita utilidade. Vai se quebrar. Nós colocamos durante a lua cheia para não ter problema de insetos. Todos os bichinhos comerem as folhas, isso tudo é uma questão milenar, que se sabe que tem que observar as fases da lua. E o butiazeiro não é diferente. O butiazeiro, além de tudo, é muito especial. Porque ele é como um ser humano, ele tem DNA. Se tiver uma planta mãe, aquela que nasce ali do lado, nem sempre vai ser igual o artesanato. Com a palha do butiazeiro é um divisor de águas na minha vida. Foi nesse momento que eu comecei a mudar, literalmente. Da alta costura para o artesanato. da profissão de professora de curso de moda, professora de modelagem no curso de moda para o artesanato. E esse artesanato me levou lá para o outro lado do mundo. E você foi para a China, né? Isso. Fomos convidados através de um blog criado pela Marisette Fernandes na Secretaria da Cultura. Chegou ao conhecimento lá do outro lado do mundo, dos produtos feitos aqui em Jiruá e com a palha do butiá. E foi considerado um artesanato com identidade cultural. E eu fui convidada para representar Jiruá, o Rio Grande do Sul, o Brasil, lá do outro lado do mundo. E o que fazer para garantir a malhabilidade e a durabilidade do artesanato feito com a fibra natural? Primeiro, a palha tem que ser madura, né? Não palhas muito jovens. Na folha do butiazeiro, lá quando a gente colhe. Aí tem o processo de secagem, a sombra. Tem a lapidação, que cada folhinha dessas é lapidada três vezes de cada lado, raspada. Aí tem a aplicação do fungicida. E depois a impermeabilização, que são com produtos que eu fui estudando, fui experimentando. Eu experimentei vários produtos. Inclusive, por que costurar, né? Por que eu não fiz um outro acabamento? Porque a palha, ela não aceita cola nenhuma. Eu experimentei vários tipos de cola, acho que uns 20 tipos de cola diferentes e nenhuma deve. A conservação é com óleo de linhaça, óleo de peroba. É que nem um móvel, que nem qualquer fibra natural, né? Tu pode usar óleos, óleos, cremes hidratantes, até ceras, né? Então, a cada pouco tempo, tem que passar um óleo, fazer uma hidratação. Então, ela vai continuar sendo maleável, não vai quebrar. Essa peça aqui, acho que tem uns três anos já. Outra dica interessante. Os artesãos de Jiruá procuraram a certificação do Cadastro Florestal da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Isso autoriza a fazer a coleta de frutos e sementes de exemplares de butiá em fragmentos florestais do bioma local. A autorização prevê permissões e restrições. Sobretudo, é uma segurança para o artesão trabalhar com maior tranquilidade e para que a sociedade continue a desfrutar dos benefícios da biodiversidade. Informe-se! Preservar é garantir a continuidade de nossa história.